Em Minas o campeão é o América. O título depois de oito anos veio num jogo típico de decisão. O Atlético começa ligado. A primeira tentativa, o América apaga em cima da linha. E o time de Guilherme, que sonhava ir para os pênaltis no final, ganha um de Edson. Guilherme bate e se isola na artilharia do campeonato com dez gols. A chama dos atleticanos fica cada vez mais acesa. Jogo em alta voltagem. O América perde Edson expulso. E o Atlético fica sem Luiz Carlos. O capitão do América, Wellington Paulo, entra em curto circuito com o do Atlético, Guilherme. A gente começou a bater boca no pé, a gente falou que foi pênalti, eu falei que não foi. Eu quero saber o que ele pensa, o problema é dele. Gilberto Silva aumenta a corrente alvinegra, 2 a 0. O pico de energia do time é com o Lincoln, 3 a 0. O dia escurece, a iluminação do Mineirão é econômica. E a luz americana surge dos pés de Alessandro, 3 a 1. No último lance do jogo, Fabiano pega a bola do título. Olha o América, o América é campeão mineiro. Eu acho que a gente estava procurando a vitória, conseguimos, mas faltou um gol apenas. O América dá de parabéns pelo título. Todo título é importante, todos que eu ganhei hoje é importante. Eu não, nós ganhamos onde nós passamos. E esse é muito mais importante porque foi ganho com uma garotada. Acho que o América foi competente, pôs a gente em campo. E primeiramente agradecer a Deus pela força, por tudo que ele fez por nós. Depois de 8 anos na escuridão, o América em dia iluminado, comemora o título do campeonato mineiro. E a torcida não quer saber de arredar o pé do estádio. Chega de esperar, pode soltar o corpo e festejar. Luz na taça, o América é campeão mineiro. Chega de esperar, o América é campeão mineiro.